Olá galera do canal, hoje vamos jogar puri É isso aí galera Sim, e novamente outro cara fez a abertura e é eu que estou jogando Sim, isso vai ser mais frequente Sim, e eu a gente jogou no Bully Não sei se vocês puderam perceber no título, no vídeo É mano, eu pensei que vocês eram cegos, então não sei se vocês puderam perceber Que isso, vamos bater nesses caras aqui Ih, tu travou Olha o profissionalismo Vamos ver mano, vamos ver como que se faz Eu queria saber os botão, mano O jogo eu só estava ensinando a primeira vez quando eu estava testando Agora não tem como saber É isso aí O loco, travou o jogo pra mim? Aí, ô loco, o cara O cara pulando em cima do cara Matei, 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 matei Já era, já era Matei, matei, você era matando a Luz Pronto, já cheguei causando Já era Eita Eu vou causando na escola, violência Olha lá mano, inspetor Mano, esse daqui é eu na escola em 2022 Eu era assim Você era, você era, você é uma, você é uma, eu era assim Você era careca, mano? Era, era, lembra? Parece uma bola na minha cabeça Quando eu crescia ficava uma bola Eu sempre cortava a careca, igualzinho, 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 eu era o Bully Sim, mano Oi, e cadê o William, mano? Cadê o William? Ah, não sei lá Eita O William, o William tá aí, tipo, ele tá na casa do seu pai? Não, no meu pai? No quadraço No quadraço Não Não, é a Sabir, porque eu acho que ele tá na casa do quadraço dele Ah, eu tenho que Ele não tá na casa da vó dele Sim, eu tenho que vir aqui Que isso, mano, olha ele pra cima, mano, olha ele pra cima Eu vi outro símbolo ali, vai pra baixo Olha, olha ele, é quality, olha ele, é quality O que você vai fazer, mano? O que você vai fazer? O tempo já veio para eu mostrar minha verdadeira qualidade Vai ali, explicou, vai ali, é quality, tá vendo umas bandeiras ali, ó? Ai, deu ruim Aí, eu vou fazer... Tá vendo aquelas bandeiras? Meu Deus Ok, ok Vamos fazer aqui, né? Ah, sim Então, você deve ser... Um peixe ali em cima da porta, um peixe O que? Uh-huh, o que? Eu disse sim, senhor Muito bom Agora, deixa eu ver Ele é verdade Bom, galera, é assim, aqui nesse canal a gente não vê nada Então, aqui eu estou, provavelmente na pior escola do país A gente não vê nada O cara só pulou, né? O que é isso? Onde que é o The Boys Room? Você está estúpido? O que é isso? O que é isso? Viu? Abre porta Abre porta Abre porta O meu PC, meu PC não aguenta esse jogo Volta Volta Mas a gente vai cortar, galera Eu acho que ia ser brabo, hein? O que é isso? 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 Então, aqui eu estou, provavelmente na pior escola do país Que os alunos são nada só Deixadores de armas Deixadores de armas E atendentes corporais É É Real E esse velho que acha que ele contém a mim Nós vamos ver Eu só dou as pessoas o que eles têm Vem para eles Onde está sua uniforme? Eu espero, né? A velha da lancha? Vem para agora, Miles Tá espirhando Ah, eu não estou achando A cabeça Olha, você já viu os desenhos em Portugal, mano? Já viu os desenhos em Portugal? Já Eu era Como que era a Alice Lá, o desenho da Alice Eu era uma rapariga na aldeia Ah, não Os amigos vão fazer Olha, o Backyard Ah, Backyard Meus amigos Uma cabeça no ar Vamos mandar no grupo aí Mano, como é que faz alguma coisa aqui? Oh, oh Use o armar Use o armar Nossa, olha Vamos, isso é muito bom Olha, olha Vamos mandar Vamos mandar Mano, vou ter que desligar, hein? Vamos Vamos Nossa, pera Olha, mano Olha o que tem Mano, marra, mano Olha, olha Olha, olha 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 Não posso olhar Olha Vou compartilhar a tela Vou compartilhar a tela Galera, peraí, galera Acho que a gente vai Com E aí Ei, você Break it up That's enough of that Break it up Why are you not in your uniform, young man? Go change immediately Vai logo Mano, vou ter que sair, hein Vou ter que sair A gente continuou esse vídeo amanhã Será que vai salvar? Aí, ó Vamos só ver isso daí Ei, você é o novo filho Yeah What's it to you? Friendly, aren't you? Give me a break, loser Ok, galera Ok Foi mal Foi eu pular tudo Acho que salvou, né? Vou salvar o jogo Olha Espera, aqui é load, não é save, não Espera, tem que salvar em algum lugar Mano, tá vendo? Tá mais no vídeo Mano Alô 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 Oi Rical Dica, mano Aqui eu vou ver com o portilho da tela Viu? Não pode ser ver Mano, não é bom É bom demais Aí Por que fazer uma intro assim, mano? Tá vendo a minha portilho? Tá vendo o portilho da tela ali, mano? Tá vendo? Não posso, não posso Senão vai bugar tudo Vai bugar tudo Se eu ver É Olha, é cagado mesmo Esse deu o vídeo, galera A gente continua ele Então Já voltamos Ou não, né? Vai que esse vídeo nem é postado Tá vendo?